Na aula anterior, a gente identificou qual era o material que estava inserido aqui no nosso projeto. Se você não lembra, eu vou revisar aqui pra você. Você vai digitar PT, tá? Você lembra aí do barba. E você já sabe que tem aí, fácil, ó. Pintado com, desconsidera, pintura parede branca. Eu tenho que falar isso desconsidera, porque senão o cara vem aqui e escreve, né? Pintado com, não é, velho? Esquece isso, é doideira. Pintura parede branca. Quero saber esse painel aqui, ó. Pintado com ripada. Então, ripada é o nome do material. Aqui embaixo, eu vou colocando aqui, ó, parede branca. Enfim, onde você for trazendo, ele vai identificar pra você. Deixa só a ferramenta PT ativa. Então, vamos lá. Pintura parede branca, lata. Vou dar um clique aqui. E eu vou escolher, por exemplo, a opção do concreto simples, tá? Esse aqui, concreto simples. Beleza. Painel ripado. A gente já descobriu que é esse aqui. Vamos buscar agora, por exemplo, um material de madeira. Então, vem aqui comigo no Asset Editor. E a gente vai aqui na opção de wood and lemonade. Observe que eu tenho vários tipos de madeira para o floor. Ou seja, pra você tá aplicando no seu piso, né? Então, vários tipos de piso aqui de madeira. Ah, eu posso pegar um aqui e jogar. Beleza, você pode, você escolhe, você é dono do seu destino e da sua vida. Então, eu vou ter esse aqui, ó. Avenir. Diego, mas eu queria criar um material, velho. Eu vi no Google uma textura, um bitmap, né? Como a gente chama. Eu queria criar esse meu material aqui do zero. Queria configurar a sua reflexão. Queria configurar a sua reflexão. Queria configurar aqui o seu bump. Queria, enfim, configurar todo o meu material. É possível fazer isso? É. A gente vai tá falando sobre isso no nosso curso avançado. Beleza? Enquanto você tá aqui no básico, você vai aprendendo comigo o que tem aqui disponível no Revit. Então, a gente já tem aqui nosso material Veneer. Beleza? E o que a gente vai fazer? Aqui no ripado, eu venho aqui e escolho o Veneer. Ele já aplicou aqui pra mim. E agora, chegou a hora da verdade. A gente vai testar, a gente vai renderizar e vai ver se vai tá funcionando. But, antes disso, vem aqui na opção de settings. Eu já quero dar um pulo do gato, um detalhe, uma sede aqui pra vocês. Quando a gente fala em renderização, você tem processador do seu computador. E também tem GPU, que é a sua placa de vídeo. Observa só. A minha aqui, eu tenho uma GeForce RTX. Então, deixa ela ativada. Se você ativar uma placa de vídeo, vai renderizar melhor e com mais qualidade. E aqui na opção do Global Illumination, é o cálculo de iluminação aqui no seu projeto. A gente tem aqui a opção Brute Force e Light Cache. Tá vendo aqui? Primary Engineer Brute Force e Light Cache. Ou seja, se eu trago aqui pra Brute Force, eu consigo ter uma renderização melhor. Porém, ele vai demorar mais. Vai ter mais cálculo. Beleza? Se você vem aqui pra CPU e você traz pra Irradiance Map e Light Cache, você consegue fazer renderizações mais rápidas. Não tão precisas, mas boas. Podem com mais velocidade. Então, minha dica pra você é, você tá testando renderizações, você tá ainda vendo como é que vai ficar seu projeto. Deixa aqui, ó, no motor, no engine da CPU e Radiance Map e Light Cache. Você vai conseguir ter uma renderização aí rápida, boa. Mas quando você for partir pra renderização final, você vem aqui pro GPU e joga lá em Brute Force. Beleza? Show de bola. Vamos que vamos. Agora, a gente vai partir para a renderização. Então, render production. Vamos deixar a qualidade média mesmo. E vamos lá, renderizar. Show de bola, galera. Conseguimos colocar aí os nossos materiais. Conseguimos colocar as nossas texturas. Realmente, funcionou. Conseguimos. Aplicamos. Mas, tem um detalhe. Vamos supor agora que você diz assim pra mim. Diego, não gostei muito da madeira que foi aplicada no meu painel ripado. Eu queria renderizar novamente. Queria fazer um teste só naquela área. Demorou, meu computador não é tão bom, não é tão rápido. Então, como renderizar só aquela área? Tem, galera. Tem esse pulo do gato aqui que é o Region Render. Você pode clicar nele. Define só a área que você quer. E o que é que você vai fazer aí agora, galera? Você pode minimizar. Você pode vir aqui e trocar o material do seu ripado. Vamos supor aqui, tá? Um exemplo. Eu vou botar granito. Não vou botar granito não, que aí é mongolê, né? Vamos pegar um outro aqui, laminado. Peguei esse laminate. Beleza? Peguei o laminate. Vou botar lá o laminate. E agora eu vou mandar renderizar de novo, again. Tá? Posso abrir novamente meu frame buffer. E posso mandar renderizar diretamente nele também. Não tem problema nenhum. Qual o detalhe? Quando eu faço ali o regio, o render, ele vai fazer pra mim renderização só naquele local. Beleza? Feito isso, você pode estar aproximando. Você pode dar o seu zoom. O que é que você faz? Como é o zoom? Aperta CTRL e bolhando o mouse pra frente. Observa que a gente não tem muita qualidade ainda. A gente fez um render que é rápido. Pra gente poder ter uma noção, pra gente poder ter uma ideia. Show de bola. E a nossa próxima aula, eu quero falar um pouco com vocês sobre esse painel aqui, galera. O V-Ray Frame Buffer. A gente tá chegando aqui perto do final do nosso curso básico. Ah, Diego, tô triste. Eu também. Mas fica tranquilo, porque no nosso curso avançado, a gente vai adentrar esse conteúdo aqui. O negócio vai ficar pesadíssimo. A gente vai fazer várias cenas incríveis. Vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens que a gente vai estar desenvolvendo junto. Por isso, não vacila. Já se inscreve no nosso curso avançado, se você já faz parte dele. Já pega uma pipoca, pega uma coca-cola. Não porque faz mal. Pega uma água, é melhor, velho. Águinha, água é vida. E vamos pra cima. Vamos renderizar tudo. Valeu!